Fala, rapaziada do Mais Esportes! Eu sou o Kaique e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre as mudanças do patch 12.6 do Lawzinho, que é o primeiro patch aí depois daquela pausa bem grande que a Riot fez, de umas 2, 3 semanas aí sem balançamento nos jogos, que eles estavam decidindo o futuro da empresa. Vou te falar, hein, tem umas mudanças bem grandes, como mudança nos itens de cura em geral, né, de life steal do jogo, tem runa nova, runa que vai sair, fora alterações em alguns campeões que estão bem fortes aí, como o Recarim, um mini reworkzinho no Rengar. Então, vem comigo aí, que depois da vinheta eu falo pra vocês todas as mudanças. Então é isso, rapaziada, só lembrando vocês de deixar o like, se inscrever aí, que ajuda muito o nosso trabalho. E além disso, deixa um comentário aqui embaixo quando acabar o vídeo, o que você achou das mudanças, quais delas eu vou te deixar mais ansioso aí pra jogar o Law depois dessas mudanças, se você acha que vai afetar o competitivo e tal. Então vamos começar aqui a falar do patch. E o primeiro buff aí que a gente vai falar é no Azir, é uma mudança pequena, mas é uma mudança significativa até. O HP por level dele vai de 92 para 105, é uma mudança aí de 13 de HP por level. Então lá pro level 10, assim, ele vai ter mais de 130 de HP extra, ainda que ele já tinha. Então no mid game ele vai estar bem mais forte, um pouquinho mais tanque aí. O que é interessante, né, o Azir tá num momento meio fraco aí, sempre foi um campeão bem presente no competitivo, já faz tempo que ele tá bem fraco. Ele tá num pouquinho mais parrudo aí, vai ajudar bastante ele no mid. Talvez apareça, vamos ver. É um buff interessante até, parece pequeno, mas é interessante. O Darius, vão dar um pouquinho de força pra ele na ultimate dele. O dano base vai de 100 a 300, pra 125 a 375. Então ele vai ter um pouco mais presença ali no late game. Quando ele dá uma caída ele vai estar um pouco mais forte, porque lembrando que o dano da ultimate dele é true damage, né, então é um buff significativo aí, e além disso aumentando 25 ali no primeiro nível, vai deixar o all-in dele ainda mais forte na lane, ajudando naquela predominância de lane que ele sempre foi característico de ter. Então é um buff interessante também, um buff até que decente no Darius. Depois a gente vai pro Jax, o Jax vai ter um HP base de 593, vai passar pra 615, que já ajuda bastante, por exemplo, é como se fosse um ou dois ticks de ignite a mais aí pra poder matar, então numa troca mais longa pode fazer a diferença. E o dano base do W dele vai de 40 a 180 pra 50 a 190, aumentando aí 10 em todos os níveis. É significativa essa mudança pelo fato de que o W geralmente é a skill que você upa primeiro no Jax, né, tem gente que upa o Q primeiro, mas o W geralmente aí é a skill mais upada primeiro, então quando você mexe numa skill que é a primeira a ser upada, geralmente é significativo o buff, tá bom? A Nidalee vai ter umas mudanças aí, lembrando que esse patch provavelmente vai ser o patch que vai ser jogado no MSI, né, e a Riot adora quando a Nidalee tá forte no competitivo, é um campeão muito característico aí da história do League of Legends. Quando o jungler é um jungler bom, ele tem que ter uma Nidalee boa, eu coloco na mesma prateleira do Lessin ali, né, quando você é um bom jungler, você tem que saber jogar com esses dois campeões, e a mudança na Nidalee até que é interessante, o W dela, né, que é aquela trapzinha que ela coloca no chão, vai ter uma redução de custo de mana, o que é bem interessante, vai diminuir 10 em todos os níveis, que é de 40 a 60, vai passar a ser 30 a 50, vai gastar um pouco menos de mana ali, que vai permitir que ela coloque mais Ws ali por ali, porque isso é bom, que ajuda ela a controlar a visão e tal, e o W dela na forma de Puma, né, o Pounce, aquele pulinho que ela dá, vai ter o range aumentado em 25 unidades, de 225 pra 250, isso também é bem interessante, aumenta a mobilidade dela, aumenta a distância que ela vai conseguir pular nos inimigos ali, é um buff bem significativo. mexeram também ali no E da Nidalee, vão aumentar o range e diminuir o custo de mana da cura dela, isso também é bem significativo, vão aumentar em 300 unidades ali o E dela, né, a cura dela de 600 pra 900, é uma distância bem maior, a gente tá falando de um aumento de 50% aí, é bem significativo também, ainda mais se ele vai considerar que eu tô mexendo em outras coisas, e reduzindo o custo de mana nos últimos níveis, de 50 pra 90, pra 50, pra 70, isso é interessante pra ela, mas no final do jogo ela não é a skill que ela foca pra poder upar, mas mais play it game ali, ela vai ter um pouco menos de problema com mana, levando em consideração que estão diminuindo o custo de mana também da trap, tá, Nidalee também pode aparecer aí, né, como eu tava falando, Nidalee é um campeão muito presente em grandes competições aí, teve grandes momentos, grandes jogadas de Nidalee, em mundiais, em MSIs e tal, então é pra ficar de olho, e aí a gente entra nos nerfs, tá bom, eu vou deixar ali as mudanças da cura pra poder falar por último, passar aqui rapidinho pelos nerfs e ajustes, porque a mudança da cura eu quero falar um pouquinho mais, porque é bem impactante, beleza? O Reikarim vai ter o dano dele base do Q, reduzido nos últimos níveis de 60 a 208, a 60 a 180, isso diminui um pouco do dano do follow-up dele, né, que ele dá aquele engage com E ult, aí só depois ele vai começar a castar o Q dele nas fights, então vai diminuir um pouco da potência dele de te matar, quando você não morre naquele engage primário, e também isso dá um pouco mais de nerf ali naquela build tank que ele faz, que ele vai ter um pouco menos de dano, né, sendo que ele não vai ter o scaling do AD ali, e além disso, eles vão mexer também no dano do E, que é aquele dano da corrida dele, isso é uma mudança bem interessante, é uma mudança alta até no dano base ali, né, na velocidade mínima ali, porque o dano escala com a velocidade, era de 30 a 110, vai passar de 30 a 90, e o dano da velocidade máxima vai passar de 60 a 220, a 60 a 180, eles não mexeram no scaling, né, apenas o dano base, vai também naquela linha que eu te falei, que vai nerfar, isso nerfa bastante aquela build tank dele, porque ele vai ter menos dano, e também mexe naquilo que eu te falei, vai diminuir um pouco aquele all-in dele, os AD carries que sofrem muito com aquele engage do Recarim, que vem com o E, joga pra trás e ulta e te deleta, vai ser um pouco mais fraco, e eu acho que tava no momento de nerfar o Recarim, ele era muito dominante mesmo, tanto na solo kill quanto no competitivo, tava aparecendo bastante, eu acho bem interessante, acho que vai diminuir bastante a potência dele, o segundo campeão que tá sendo nerfado aí é o Trindamere, a skill E dele, que é o giro dele, né, que ele vai pra cima, ele é reduzido quando você crita, hoje, do jeito que ele tá hoje, quando você crita em minions, ele reduz 1 por 1 segundo de cooldown, e quando você crita um campeão, ele reduz 2 segundos de cooldown, agora vai passar a reduzir 0.75 no minion, e 1.5 em campeões, isso vai fazer com que ele tenha menos o E, então ele seja um campeão um pouco menos safe, e um pouco menos móvel em fights, acho que ajuda a diminuir um pouco aí o poder dele, mas não tanto assim, mas isso afeta um pouco menos aquela build de... de Navor e Cookblade, né, que reduz o cooldown das skills ali, porque não vai mudar tanto assim, né, porque ele já vai ter uma redução a mais do item, isso aqui afeta mais aquelas builds meio parrudas que ele faz, fazia com quebra-cascos e tal, então a build de dano dele ali não vai impactar tanto, e eles também mexeram na ultimate dele ali, vão aumentar o cooldown de 110 a 90, a 130 a 90, os últimos ímãs vão manter ali a mesma coisa, isso é interessante, porque tem muitos trindameras, que antigamente colocavam só 1 ponto na ultimate, porque não mudava muita coisa ali, e preferiam maximizar outras skills primeiro, e só para o final do jogo, que colocava outros pontos na ult, e agora você tem um incentivo para você colocar mais pontos na ultimate, porque vai reduzir bastante o cooldown da skill, então eu também acho uma mudança interessante, lembrando que as duas mudanças, tanto no Recarim quanto no Trindamer, parecem que é para nerfar um pouco daquela build mais tank, achei interessante as mudanças nessa linha assim, acho que o Riot acertou, tá bom? Bom, as mudanças no Ranger, que é o que eu estou chamando de um mini rework no Ranger ali, é um pouco mais complicado de explicar, porque tem várias mudanças na passiva dele, a passiva dele já é uma passiva bem complicada, vou tentar explicar de forma simples e rápida, antigamente você não ganhava um stack de ferocity, que é aquela ferocidade que ficava embaixo, que faz você ter uma skill mais forte depois, quando você junta alguns stacks, você ganhava zero quando pulava em alguém, agora você vai ganhar um stack quando você pula em alguém, caso você não tenha nenhum, se você já tiver um stack, pelo menos um stack de usar alguma skill, alguma coisa, você não vai ganhar nenhum stack, então é interessante, porque o Ranger depende muito de ganhar esses stacks para poder explodir os alvos, e também aumentaram o tempo que demora para esses stacks da passiva sumirem, antes demorava 8 segundos, agora demoram 10, também é muito bom para ele poder destacar na jungle, por exemplo, o Thay chegar no mid a tempo de ainda ter os stacks, também é bem interessante, e além disso, ele tem aquela passiva de matar um campeão, que tem um takedown lá, quando você mata o campeão, isso era durante só apenas 1.5 segundos, agora dura 3 segundos, também é um buff interessante, e muita gente não sabe disso, mas o Ranger consegue pular alguns milésimos de segundos, depois de sair da bush, ele tinha essa mecânica assim, é meio estranho, era de 0.3 segundos a 0.45 segundos, e agora eles decidiram colocar 0.35 segundos em todas as vezes, então, ele vai ter uma janela um pouco menor ali, para poder pular depois que ele sai da bush, e além disso, vão aumentar o range do pulo dele, vai de 725 unidades para 745 unidades, só essas mudanças na passiva já me assustam um pouco, eu odeio jogar contra a Ranger, acho que é um campeão muito opressivo na solo kill, mas várias mudanças aí nos últimos anos, que a Wright fez no mapa, como por exemplo, o dragão de fogo que tira algumas busts da partida e tal, sempre afetaram o Ranger na época do Kimio Tank, lá que já desativaram, o dragão Kimio Tank, também complicava, então, é umas mudanças meio que compensatórias para o Ranger, estava meio esquecido ali, mas me preocupa, e também mexeram no Q dele, agora todas as vezes que ele usar o Q, conta como um dano crítico, e o dano vai aumentar por 0,66%, 0,66%, por 1 de critical chance que ele tem, de chance de crítico que o Ranger tem, já vou falar um pouco sobre isso, e agora o dano do Q dele também, aplica a torres, e não é mais consumido em plantas, como por exemplo, o pinstoro e aquela planta de visão, essa mudança faz ter umas interações estranhas no PBE, não sei se eles mexeram já, a gente fez um vídeo, se você procurar aí no canal do Mais Esporte News, você vai ver, que a gente fez um vídeo sobre isso, que ele estava acreditando torres, elevando a torre, sei lá, em 1Q por exemplo, que era meio bizarro, acho que eles já devem ter arrumado, não vão soltar isso no live, eu acho que é meio preocupante, porque tem a chance do Ranger sair muito forte, depois dessas mudanças, mas ao mesmo tempo, agora eles dão a possibilidade, deles nerfarem, de controlarem o Ranger de uma forma mais simples, então por exemplo, agora ele ganha 0.66 de dano, por 1% de crítico, eles podem reduzir essa porcentagem, de dano que ele ganha, e é uma forma mais fácil deles nerfarem o Ranger, que é um campeão, que sempre teve muita dificuldade de ser balanceado, o E, agora dele também tem uma mudança, que ele não tem mais cast time, durante o pulo, quando ele pula em alguém, ele consegue soltar o E no meio, sem cast time, então vai ficar muito mais liso, para jogar de Ranger ali, e além disso, o E dele vai garantir visão do oponente, que ele acertar, num rádio ali, em volta do campeão, de 150 unidades, e vai dar essa visão durante 2 segundos, e a ultimate do Ranger, sempre deu visão dos inimigos próximos ali, só que agora, além disso, ele vai dar uma visão num raio, de 100 unidades, em volta do inimigo, então assim, são bastante mudanças no Ranger, é difícil de prever, como é que ele vai estar, depois das mudanças, a gente vai ter que ver, como é que vai estar no live, depois que sair, mas eu acho, que ele vai ficar um pouco mais forte, do que ele está hoje, mas o que me deixa mais tranquilo, é que vai ter formas, de você nerfar ele, mais claras assim, sem você ter que fazer, um rework do Ranger, que já teve um rework, que foi invertido e tal, então, vamos ver, eu tenho um pouco de pé atrás, com essa mudança aí, mas vamos ver, e aí a gente chega na parte, que para mim, é o que mais vai mudar, o meta aí no LOLzinho, que é um negócio, que muita gente pede, que é para reduzir, a quantidade de cura, que a gente tem no jogo hoje, então, vamos entrar nesses pontos, a runa da botinha ali, da árvore de precisão, a árvore amarela, aquela runa que, quando você carrega um pouquinho de andar, e você dá um ataque, ela te cura um pouquinho, vai ser nerfada, basicamente tudo de cura aí, vai ser nerfado, ela vai continuar com a cura base, de 10 a 100, dependendo do nível, mas diminuíram o scaling, antes ele aumentava a cura, por mais 40% do seu bônus AD, e mais 30% do seu AP, agora vai aumentar, com mais 30% do bônus AD, e mais 20% do AP, então perde 10% do scaling, tanto do AD quanto do AP ali, o que é um nerf significativo, tá bom? E eles não deram nenhum buff compensatório na runa, você vai ver que nas outras mudanças aí, de runas e itens, eles deram uns buffs compensatórios, segunda coisa que vai mudar, é o Legend Bloodline ali, que é essa runa aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é essa runa aqui, Lenda, Linhagem, que é aquela cura que quando você tem, takedowns e assistências, ou objetivos, você ganhava Life Steel, antes era 0.6%, com máximo de 9%, e agora vai para 0.4% por stack, para máximo de 6%, então é um nerf de 50% aí, no máximo de Life Steel que você ganhava, antes era 9%, agora é 6%, é um nerf bem grande, a runa é bem mais fraca agora, isso vai impactar bastante, principalmente na vida dos AD carries ali, e em campeões que dependem muito disso, como Yasuo, Yone, Trindamere, é uma mudança significativa, eu acho que vai mudar bastante, o meta em alguns momentos, só que aí tem um buff compensatório, que claro, quando você chegar no máximo de stacks, você vai ganhar 100 de HP, então você vai ter um pouco menos de cura, mas ao mesmo tempo, os campeões que usam essa runa aí, vão ser um pouquinho mais parrodos, 100 de vida, como a gente já falou, já falei aqui em outros momentos, 100 de vida parece pouco, mas é bastante, e ainda mais que, a maioria não, mas vários campeões que usam essa runa, fazem o arco escudo item, que também vai ter um buffzinho aí, que vai dar mais HP, já vou falar dele, tá, então se você combar essas coisas aí, vai ser bastante mais HP extra, então, é interessante a mudança, mas eu ainda acho que é mais um nerf do que um buff, tá bom, e além disso, o certo vampirico, que é aquele item amarelo de Life Steel, basiquinho lá, que todos os itens de Life Steel usam, vai ter o Life Steel reduzido de 10% para 8%, sem buff compensatório, a espada do Redestruído, que também é um item que estava bem forte, não vai ter buff compensatório, o Life Steel vai ser reduzido de 10% para 8%, e aí ele chega no arco escudo que eu estava falando, que vai ter o seu Life Steel reduzido de 10% para 8%, só que aí eles vão devolver um pouco de escudo, que um tempo atrás eles nerfaram o escudo do item ali, e nos últimos níveis ali, que esse escudo é um scaling, era de 275 para 650, agora vai ser 275 para 700 de escudo, um buffzinho de 50 de escudo a mais, que não é muito, então como eu disse, ainda acho que é um nerfzinho, mas aí eles mexeram na passiva desse item mítico, antes, todos os outros itens que você fazia, por causa da passiva mítica, te davam 5 de AD e 50 de HP, agora vão te dar 5 de AD e 70 de HP, que é mais 20 de HP por item que você tiver completo, então no geral aí, por exemplo, AD carries, ou como eu disse, Ione, Yasso e tal, vão ter mais HP se eles optarem, por fazer essa build, então eles vão ficar um pouquinho mais parrudos ali, apesar de ter um Life Steel um pouco menor, e ali o último item que teve mudança, foi o Blood Ward, não sei o nome em português, desculpa, mas é basicamente o arco escudo, upado pelo Orn, que dava 12% de Death Steel, vai para 10% agora, só para poder manter em linha com o resto das mudanças, e aí entra numa parte que eu acho também bem interessante, eles vão tirar o Ravenous Hunter, que é essa runa aqui, que é aquela boquinha que quase todo mundo que usa a runa vermelha, usa essa runa, porque ela acaba te curando bastante, principalmente na laning phase ali, qualquer dano que você dá no oponente, ele cura um pouquinho, eles vão remover essa runa do jogo, ela não vai existir mais, e vai entrar uma runa no lugar, que chama Treasure Hunter, que é basicamente um caçador de recompensas aí, que vai te dar mais gold, é uma runa interessante, mas é uma runa bem arriscada, então basicamente assim, sempre que você ganhar um stack dessa runa, você vai ganhar 70 de gold, e esse 70 de gold aumenta em 20, para cada stack que você já tinha, então por exemplo, você ganhou um stack e ganhou 70, o próximo stack que você ganhar, em vez de te dar 70 de gold, vai te dar 90 de gold, o próximo stack que você ganhar, em vez de te dar 90 de gold, vai te dar 110 de gold, então é uma runa de snowball ali, que eu fico pensando assim, imagina o Draven com essa runa aí, se ele snowballar na lane, ele vai ficar com muito mais gold que os adversários, é uma mudança que eu acho que vai alterar bastante, não só essa, como a dos itens, mas essas runas aí, que vai sumir, o Ravenous Hunter, que era muito usado para a The Carries, acho que vai dar uma mudança legal aí, na bot lane, principalmente, vai em outras lanes também, ter uma mudança legal, mas eu acho que, principalmente na bot lane, talvez faça uma mudança bem interessante no meta, vamos ver quem que entra, quem que sai do meta aí, não tem como ter certeza ainda, lembrando que essas mudanças aí, provavelmente vão ser para o patch do MSI, vamos ver né, o que vai dar rapaziada, eu estou bem interessado para ver como é que vai, onde que vai dar isso aí, esse patch deve entrar na semana que vem, e a Riot falou que depois que esse patch entrar, eles vão voltar as datas normais de patch aí, depois dessa pausa que eles fizeram, então é isso rapaziada, esse é o vídeo que eu tinha para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, e dar o like, e comenta aqui embaixo, você acha que essas mudanças vão afetar bastante o competitivo, deixe sua opinião aí embaixo, e até o próximo vídeo.